A ultramole no ultrahead, vamos ver como é que ela tá hoje. É de camisa nova, tá meio disfarçada pra ninguém ver. Já o Jaco vai chamar de novo. Segunda chamada para o Marco Verde no ultrahead. Vamos, vamos! Ah, foi mole. Ah, lembrou da United, amarelou lá no último. 17,660. Eita, mole, hein?